Eu sou vaqueiro, vaqueiro, pro tudo esmantelado, meu Roberto Salgueiro Eu sou vaqueiro, vaqueiro, vaqueiro já na minha vida Vai ser mais ou menos assim, menino E a 20 de maio, alô meu amigo Pifani, toda vaqueirã, vem aqui assim, ó Eu sou vaqueiro de Ceane, vaqueiado, eu gosto de tomar cajaça por aí nesse mundão Eu sou vaqueiro e quando chega a sexta-feira e sufro logo a minha carteira e começo a gastar A mulher anda me acompanhar, porque sabe que é pressão No caminhão vai meu cavalo e no rebote o paredão Sou vaqueiro, vaqueiro, pro tudo esmantelado, meu Roberto Salgueiro Eu sou vaqueiro, vaqueiro, vaquei já na minha vida Sou vaqueiro, vaqueiro, pro tudo esmantelado, meu Roberto Salgueiro Eu sou vaqueiro, vaqueiro, vaquei já na minha vida Eu sou vaqueiro, viciado e vaquei já na minha vida Eu sou vaqueiro e quando chega a sexta-feira e sufro logo a minha carteira e começo a gastar A mulher anda me acompanhar, porque sabe que é pressão No caminhão vai meu cavalo e no rebote o paredão Sou vaqueiro, vaqueiro, pro tudo esmantelado, meu Roberto Salgueiro Eu sou vaqueiro, vaqueiro, vaquei já na minha vida Sou vaqueiro, vaqueiro, pro tudo esmantelado, meu Roberto Salgueiro Eu sou vaqueiro, vaqueiro, vaquei já na minha vida Sou vaqueiro, vaqueiro, pro tudo esmantelado, meu Roberto Salgueiro Eu sou vaqueiro, vaqueiro, vaquei já na minha vida Sou vaqueiro, vaqueiro, pro tudo esmantelado, meu Roberto Salgueiro Eu sou vaqueiro, vaqueiro, vaquei já na minha vida Amor contubado, muito ciumento Terminou de novo e eu só lamento Eu te amo demais, você não acredita Não faz isso comigo, você é o amor da minha vida Amor contubado, muito ciumento Terminou de novo e eu só lamento Eu te amo demais, você não acredita Não faz isso comigo, você é o amor da minha vida Amor contubado, muito ciumento Terminou de novo e eu só lamento Eu te amo demais, você não acredita Não faz isso comigo, você é o amor da minha vida Agora estou bebendo, estou ouvindo o par Tô pensando em você e cada vez apaixonado A cada volta é um recomeço Você pensa que não, mas eu nunca te esqueço Tô bebendo, tô chorando, tô ouvindo o par Tô pensando em você e cada vez apaixonado A cada volta é um recomeço Você pensa que não, mas eu nunca te esqueço Amor contubado, muito ciumento Terminou de novo e eu só lamento Eu te amo demais, você não acredita Não faz isso comigo, você é o amor da minha vida Amor contubado, muito ciumento Olha que terminou de novo e eu só lamento Eu te amo demais, você não acredita Não faz isso comigo, você é o amor da minha vida Agora estou bebendo, estou ouvindo o par Tô pensando em você e cada vez apaixonado A cada volta é um recomeço Você pensa que não, mas eu nunca te esqueço Tô bebendo, tô chorando, tô ouvindo o par Tô pensando em você e cada vez apaixonado A cada volta é um recomeço Você pensa que não, mas eu nunca te esqueço Alô, meu empresário, amor, a produção É bom, queres, mas a que já A morena tá aqui tá, a lourinha tá aqui tá Então o ruivo é bem pra cá Então pode se jogar, vai encaixar Vai encaixar, vai encaixar E jogando a bunda pro ar Quando eu vi essa morena, confesso, me apaixonei Quando eu vi essa lourinha, confesso, me apaixonei Quando eu vi essa rubinha, confesso, me apaixonei Pra deixar o clima goçoso, que cadastrei de uma vez Pra ficar o clima goçoso, que cadastrei de uma vez Vai que vai sentar, vai que vai sarrar Vai que vai quicar E jogando a bunda pro ar Sentando, sarrão, quicando E jogando a bunda pro ar Que vai Sentando o ré Sarrão no ar E jogando a bunda pro ar Vai me engano Sarrão no ar Quicando E jogando a bunda pro ar Jogando a bunda pro ar Ô, pesadinha diferenciada, menina Isso é valquina e nas vaquejada E porros, vamos ver a maluca, rapaz Alô, mora, quantos sonhos? A morena tá aqui, tá A lourinha tá aqui, tá Então, rula, vem pra cá Então, pode se jogar Vai encaixar Vai encaixar Vai encaixar E jogando a bunda pro ar Quando eu vi essa morena, confesso, me apaixonei Quando eu vi essa lourinha, confesso, me apaixonei Quando eu vi essa ruidinha, confesso, me apaixonei Pra deixar o clima goçoso, que cadastrei de uma vez Pra ficar o clima goçoso, que cadastrei de uma vez Vai que vai, quicando Vai que vai, sentando Vai que vai, sarrão E jogando a bunda pro ar Quicando Sarrão Sentando E jogando a bunda pro ar Quicando, vem Sentando Vai Sarrão E jogando a bunda pro ar Quicando Sentando Sarrão E jogando a bunda pro ar Vai Ô pisada e alzada São valquino e nas vacas Que já de porra são zoeira, maluca, pai Alô, tesourinho no teclado Foi, foi no carro preto Que eu te vi entrando dentro daquele motel Vai ver Tive que chegar em casa com cheiro de sabonete de motel Pensei em bregar, mas deixei pra lá e fiquei calado Naquela noite fizemos amor e você me livrou pro céu Para mim você era inocente até que provasse o contrário A voz do nada me dizia Mas eu te segui no outro dia Enquanto cheguei naquele lugar tinha um carro estacionado Foi, foi no carro preto Que eu te vi entrando dentro daquele motel Foi, foi no carro preto Que eu aqui pensando que você era fiel Foi, foi no carro preto Que eu te vi entrando dentro daquele motel Foi, foi no carro preto Que eu aqui pensando que você era fiel Resolvindo o teclado Você não me oferece a mim Eu vou até torando, vai Chegar em casa com cheiro de sabonete de motel Pensei em bregar, mas deixei pra lá e fiquei calado Naquela noite fizemos amor e você me livrou pro céu Para mim você era inocente até que provasse o contrário A voz do nada me dizia E quando cheguei naquele lugar tinha um carro estacionado Foi, foi no carro preto Que eu te vi entrando dentro daquele motel Foi, foi no carro preto E eu aqui pensando que você era fiel Foi, foi no carro preto Foi, foi no carro preto E eu aqui pensando que você era fiel Alô meu manitinho Alô de livre É nóis viu Alô meu parceiro alemão O Balada de Visa Oxe de Adonês Aquele abraço mesmo Bora pra descer viu É nóis Falou pra mim Chegou o doutor sim Falou pra mim Chegou o doutor sim Falou pra mim Chegou o doutor sim O estourado como é filho de papai sim Alô Tiago Rio Claro só o cara Aquele abraço mesmo Vamos botar pra descer Foi o meu pai E que me quis assim Desmantelado Raparigueirinho A minha fama Agora aumentou Sou conhecido Como o filho do doutor Foi o meu pai E que me quis assim Desmantelado Raparigueirinho A minha fama Agora aumentou Sou conhecido Como o filho do doutor Aonde eu chego Essa noite Norte e dia No meio da putaria O doutor sim Estourou Tudo arrumado É só com as top Do meu lado Eu sou vaqueiro A fama Da onde eu chego Tem alô É Andradez Falou pra mim Chegou o doutor sim Falou pra mim Chegou o doutor sim Falou pra mim Chegou o doutor sim O estourado como é filho de papai sim Falou pra mim Chegou o vaqueiro Falou pra mim Chegou o vaqueiro Falou pra mim Chegou o doutor sim O estourado como é filho de papai sim Foi o meu pai Que me quis assim Desmantelado Rapariguerim A minha fama Agora aumentou Sou conhecido Como o filho do doutor Foi o meu pai Que me quis assim Desmantelado Rapariguerim A minha fama Agora aumentou Sou conhecido Como o filho do doutor Aonde eu chego Essa noite Norte e dia No meio da putaria O doutor sim Estourou Toda arrumada Só com as top Do meu lado Eu sou o vaqueiro A fama Da onde eu chego Tem alô Falou pra mim Chegou o doutor sim Falou pra mim Chegou o doutor sim Falou pra mim Chegou o doutor sim O estourado como é filho de papai sim Falou pra mim Chegou o doutor sim Falou pra mim Chegou o doutor sim Falou pra mim Chegou o doutor sim O estourado como é filho de papai sim Tô correndo Tô correndo As meninas top Tão tudo aqui do meu lado O esquerdo e boa Pra recurtição Não brinca com o vaqueiro Que fica na solidão Esse aqui é pra aquele vaqueiro Que gosta de correr Boi no mato E bota as novinhas Encoxado no paredão Assim o ano inteiro Eu te liguei Não me atendeu Mandei mensagem No atisado Não me respondeu Me preocupar E você por aí Com as amigas Lá na parra Ia se divertir Bateu fim de semana Deu saudade Me ligou Não atendi Meu amor Vou regular O som E selar O meu carro Agora é minha voz Escuta o meu recado Tô correndo Não me bota Agora é minha vez O meu carro Pode ser Que subindo é contramão Viu Respeita as caras Pode Isso aqui é o vaqueiro Das vaquejaras O vaqueiro estoura Hoje eu não vou trabalhar Hoje eu não vou trabalhar Hoje eu não vou trabalhar Todo trabalho É cima E o que a cachaça uniu Ninguém pode Separar E o que a cachaça uniu Ninguém pode Hoje de manhã Quando o despertador Tocou Bateu um desespero Eu não sei Mas se eu vou A galera ligando Me chamando Pra beber Desmarquei a reunião Eu já sei O que vou fazer Hoje eu não vou trabalhar 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 O que a cachaça uniu Ninguém pode Separar E o cachaço ninho ninguém pode separar Hoje eu vou selar meu alazão e vou cair no mundo E o cachaço ninho ninguém separa não Hoje de manhã quando despertado tocou Matei um desespero eu não sei mais se eu vou A galera ligando me chamando pra beber Desmarquei a reunião eu já sei o que vou fazer Hoje eu vou trabalhar, hoje eu vou trabalhar, hoje eu vou trabalhar Vou dar trabalho nesse bar Nenhum cachaço ninho ninguém pode separar E o 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 cachaço ninho é Eu comprei um cavalo novo, esturei na vaquejada Sou bom vaqueiro, pode ser para boiado Abre as ponteiras, manda amor que vai pro chão Vai descendo, trabalhando na minha representação Eu comprei um cavalo novo e agora não tem mais eu Bate-seira, desculpa, eu sempre fui pra mim Recebi a premiação e caiu no desmanteiro Porra, mulher e cachaça, eu tô gastando meu dinheiro Eu tô gastando meu dinheiro Porra, mulher e cachaça, eu tô gastando meu dinheiro Eu tô gastando meu dinheiro Porra, mulher e cachaça, eu tô gastando meu dinheiro Comprei um cavalo novo, esturei na vaquejada Sou bom vaqueiro, pode ser para boiado Abre as ponteiras, manda amor que vai pro chão Vai descendo, trabalhando na minha representação Comprei um cavalo novo, esturei na vaquejada Sou bom vaqueiro, pode ser para boiado Abre as ponteiras, manda amor que vai pro chão Vai descendo, trabalhando na minha representação Eu comprei um cavalo novo, mate-seira, desculpa, eu sempre fui pra mim Descei na premiação e caiu no desmanteiro Porra, mulher e cachaça, eu tô gastando meu dinheiro Eu tô gastando meu dinheiro Porra, mulher e cachaça, eu tô gastando meu dinheiro Eu tô gastando meu dinheiro Porra, mulher e cachaça, eu tô gastando meu dinheiro Comprei um cavalo novo, esturei na vaquejada Sou bom vaqueiro, pode ser para boiado Abre as ponteiras, manda amor que vai pro chão Vai descendo, trabalhando na minha representação Comprei um cavalo novo, esturei na vaquejada Sou bom vaqueiro, pode ser para boiado Abre as ponteiras, manda amor que vai pro chão Vai descendo, trabalhando na minha representação Salão de beleza, dona Bela Aquele abraço, organização, narinha Loja, moda Bela Aquele abraço pra toda a galera aí, viu? Vem! Todo mundo diz o que os olhos não vêem Tá tranquilo, tá de boa E o coração não sente Então me diz por que é que eu tô aqui no mar Bebendo, chorando, ciúme, matando Eu tô me acabando Pensando na gente Se ainda ontem a gente fez amor Se tava tudo bem, você me deixou De pés, mãos atadas, tô Porque foi embora Me diz o que eu vou fazer agora Vou morar no bar Beber pra curar A dor da saudade que dá Volta, vem me cuidar Que eu tô sofrendo, morrendo, querendo Não tá me escutando Vou te chamando Gritando o seu nome Ainda sou aqui Volta logo pra mim Volta logo pra mim E todo mundo diz o que os olhos não vêem Tá tranquilo, tá de boa Tá tranquilo, tá de boa O coração não sente Então me diz por que é que eu tô aqui no mar Bebendo, chorando, ciúme, matando Eu tô me acabando Pensando na gente Se ainda ontem a gente fez amor Se tava tudo bem e você me deixou De pés, mãos atadas, tô Porque foi embora Me diz o que eu vou fazer agora Vou morar no bar Beber pra curar A dor da saudade que dá Volta, vem me cuidar Que eu tô sofrendo, morrendo, querendo Não tá me escutando Tô te chamando, gritando o seu nome Ainda sou aqui Volta logo pra mim Volta logo pra mim Volta logo pra mim Alô meu vaqueiro, meu patrão, meu amigo Alemão Lá do bar da divisa Bocho de Adonias Pode padecer, meu filho Isso aqui é o Valquini das vaquejaras Abraço pra você e toda a família Tchê, 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 tchê Alô meu vaqueiro, menino do gado Alô meu patrão Preguinho, aquele abraço pra você Bota a bebida pro vaqueiro Bota bebida pro vaqueiro Quer dançar Até o dia clara Todo vaqueiro Todo vaqueiro quer vaqueiro Hoje na vaquejada vai rolar um desmatelo Hoje na vaquejada vai rolar um desmatelo Eu parei não Na pista hoje é a farra do vaqueiro Bota a bebida pro vaqueiro Que o vaqueiro quer beber Quer beber, quer beber Bota a cela no cavalo Que o vaqueiro quer correr, quer correr, quer correr Bota a bebida pro vaqueiro Que o vaqueiro quer beber, quer beber, quer beber Bota a cela no cavalo Que o vaqueiro quer correr, quer correr, quer correr Safoneiro puxa o fólico Que o vaqueiro quer dançar Um litro de uísque eu tô levando é de cacho Desce igual cachoeira na boca da mulherada Hoje na vaquejada vai rolar o desmanteiro Meu paredão na pistola hoje é a farra do vaqueiro Um litro de uísque eu tô levando é de cacho Desce igual cachoeira na boca da mulherada Hoje na vaquejada vai rolar o desmanteiro Meu paredão na pistola hoje é a farra do vaqueiro Bota a bebida pro vaqueiro, com o vaqueiro quer beber Quer beber, quer beber Bota a cela no carro, com o vaqueiro quer correr Quer correr, quer correr Bota a bebida pro vaqueiro, com o vaqueiro quer beber Quer beber, quer beber Bota a cela no carro, com o vaqueiro quer correr Quer correr, quer correr Só foneiro puxa o fone, com o vaqueiro quer dançar Até o dia agraria vai Vai passando, vai trabalhando, representando a cidade de Carina Eu falo que lindas aqui já Valeu, oi Forró é a série diferencial Forró é a série diferencial Eu sou muito feliz por ser vaqueiro Me criei no sertão pega lugar Com um simples olhar de uma pequena Eu fiquei para sempre apaixonado Eu pensava que fosse brincadeira E uma noite tão linda de foguer Sem querer segurei na sua mão Se eu contar a pouca gente agredir Essa jovem tão meiga e tão bonita É a filha mais nova do patrão E quando são cinco horas da manhã Desce em Deus e pra luta me leva Corra a vista no pátio da fazenda Eu vejo o gado malhado em todo canto Eu vou ser da fazenda um bom raqueiro Vou de ponta de pé para o terro Atendendo os recursos da paixão Sem temer a garganta do pai dela E da calçada eu me escoro na janel E dou um beijo na filha do patrão No final de semana tem forró Eu termino mais cedo o meu trabalho Guarda-se lá Guarda-se lá o jibão e o chocalho Dou comida ao cavalo e prendo o gado Um horário marcado pra nós dois Ela chega primeiro e eu depois E o encontro da gente no salão E o encontro da gente no salão E veiosos com xixão sem descans Comentando na festa que eu só danço Com a filha mais nova do patrão O seu pai descobriu nosso namoro Quem é pobre com rico nunca pode Ainda bem que na minha profissão Ainda bem que na minha profissão Eu não conheço um raqueiro pra ser morto Inventei falar com o pai dela E pedi para me casar com ela Mas o velho zangado disse não Me botou da fazenda para fora Dessa vez eu vou ter que ir embora Com a linda caçula do patrão Me botou da fazenda para fora Dessa vez eu vou ter que ir embora Com a linda caçula do patrão Vem pro desmantelho Vem pro desmantelho Vem pra cá menina pro pagão do raqueiro Vem pro desmantelho Vem pro desmantelho Vem pra cá menina pro pagão do raqueiro Vem pro desmantelho Já tô montado em meu cavalo De raça da hora Cê vaqueiro é moda Cê vaqueiro é moda Cê é lá de couro importado nos pós já desmóis Cê vaqueiro é moda Cê vaqueiro é moda A mulherada gosta da pegada do vaqueiro, já foi confirmado no país inteiro Depois já me disse que é ser vaqueiro também, barra do vaqueiro, igual o Monteiro E vem pro desmanteiro, vem pro desmanteiro, e vem pra cá menina, pro pagode do vaqueiro Vem pro desmanteiro, vem pro desmanteiro, e vem pra cá menina, pro pagode do vaqueiro Vem pro desmanteiro, vem pro desmanteiro, vem pra cá menina, pro pagode do vaqueiro Vem pro desmanteiro, vem pro desmanteiro, vem pra cá menina, pro pagode do vaqueiro E cê quer mora menina, pagode do vaqueiro? Alô Zé Martim, do bar do vaqueiro, matador Já tô montado em meu cavalo de raça da hora, ser vaqueiro é moda, ser vaqueiro é moda A mulherada gosta da pegada do vaqueiro, já foi confirmado no país inteiro O playboy já me disse que é ser vaqueiro também, barra do vaqueiro Vem pro desmanteiro, vem pro desmanteiro, vem pro desmanteiro, vem pra cá menina, pro pagode do vaqueiro Vem pro desmanteiro, vem pro desmanteiro Vem pro desmanteiro, vem pra cá menina, pro pagode do vaqueiro Vem pro desmanteiro, vem pro desmanteiro, vem pro desmanteiro Vem pro desmanteiro, vem pro desmanteiro Vem pra cá menina, pro pagode do vaqueiro Vem pro desmanteiro, vem pro desmanteiro, vem pro desmanteiro, vem pro desmanteiro Vem pro desmanteiro, vem pro desmanteiro, vem pro desmanteiro Vem pro desmanteiro, vem pro desmanteiro, vem pro desmanteiro Vem pro desmanteiro, vem pro desmanteiro, vem pro desmanteiro Amor, te amo demais Volta pros meus braços Vem trazer minha paz Volta, vem correndo Vem pra junto de mim Sem ter você por perto Pode ser o meu fim Eu sei que por você me apaixonei Agora está sofrendo o meu coração Hoje tô sozinho feito um cão sem dom Nesse amor, dono, nessa solidão Triste tem que essa paixona sem querer Machuca e maltrata e nos faz sofrer Por isso estou cantando pra você lembrar Se você não voltar eu posso até morrer Volta, meu amor, te amo demais Volta pros meus braços Vem trazer minha paz Volta, vem correndo Vem pra junto de mim Sem ter você por perto Pode ser o meu fim Volta, meu amor, te amo demais Volta pros meus braços Vem trazer minha paz Volta, vem correndo Vem pra junto de mim Sem ter você por perto Pode ser o meu fim Eu sei que por você me apaixonei Agora está sofrendo o meu coração Hoje tô sozinho feito um cão sem dom Nesse amor, dono, nessa solidão Triste tem que essa paixona sem querer Machuca e maltrata e nos faz sofrer Por isso estou cantando pra você lembrar Se você não voltar eu posso até morrer Volta, meu amor, te amo demais Volta pros meus braços Vem trazer minha paz Volta, vem correndo Vem pra junto de mim Se você não voltar pode ser o meu fim Volta, meu amor, te amo demais Volta pros meus braços Vem trazer minha paz Volta, vem correndo Vem pra junto de mim Se você não voltar pode ser o meu fim Tchau Oh, arqueira apaixonada Chore não, meu filho E onde você encontra outro? Pensei no teclado